E uma pesquisa apontou Natal como a melhor cidade do Nordeste para se viver e a décima terceira no Brasil. Da redação, quem traz essa boa notícia pra gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos. Olha, essa pesquisa encomendada pela revista América Economia Brasil analisou características de 100 cidades brasileiras. Para definir o índice foi criado um conjunto com atributos distribuídos em 10 categorias distintas. Geral, governança, bem-estar, econômico, financeiro, domicílio, saúde, educação, segurança e digital. A cidade de Santos, no litoral paulista, é a líder do ranking, apresentando o terceiro melhor índice de desenvolvimento humano municipal e a sexta maior renda per capita. Já a capital, Potiguar, se destacou no quesito finanças e se manteve na média na área da saúde. Blumenau, em Santa Catarina e Belo Horizonte, em Minas Gerais, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A segunda melhor cidade do Nordeste, de acordo com o levantamento, é Salvador, que ficou com o 27º lugar do ranking geral, seguida por Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, no 37º lugar do ranking. O objetivo dessa pesquisa foi desenvolver um raio-x de cada grande cidade, para que as necessidades de cada local sejam identificadas pelos seus próprios habitantes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 60% da população estará vivendo em cidades até o ano de 2030. Renata Bezerra, da Redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. É uma boa notícia para a gente, né, Jânio? Mas eu fico imaginando como é que não deve ser viver em outras cidades. Porque a gente fala aqui que Natal tem vivido muitos problemas, isso é verdade. E nos pontos analisados? Segurança, educação, saúde... Olha, Natal é uma das melhores cidades para se morar no Brasil, isso é inquestionável. Eu digo isso, inclusive, que já morei em várias cidades, sem dizer que são piores do que Natal, mas eu optei por morar em Natal, porque Natal, nas circunstâncias do momento em que eu decidi morar em Natal, ela me oferecia muito mais condições de que cidades que eu havia morado, ou que podia até morar. Morei em Alexandria, morei em Mossoró, morei no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de morar em outras cidades, até no exterior, mas Natal, eu gosto de Natal, as pessoas gostam de Natal, é uma cidade muito bonita, que tem um clima muito bom, ah, o ar mais puro do planeta, não chega tanto, mas é um ar muito bom aqui em Natal, tem praias belíssimas, cada uma com as suas características, é bem verdade que ultimamente maltratadas, tem uma ocupação do seu solo interessante, não verticalizou demais, não criou áreas muito de selva de pedra, como se diz, mas é preciso ter controle sobre isso. Um trânsito que se dizia, vai de uma parte a outra da cidade em 10, 15 minutos, ultimamente não está bem assim, mas de um modo geral, especialmente para quem vem passar alguns dias, os turistas, as pessoas que vêm conhecer a cidade, ficam encantados, e quando um amigo meu, uma amiga, uma pessoa, ah, e aí que está, vai, vem a Pai Natal que você não vai se arrepender. Mas tudo isso merece o reconhecimento. Quando nós abordamos assuntos que mostram o contrário disso circunstancialmente, como o maltrato das praias, os problemas de trânsito, a necessidade de determinadas obras para melhorar a segurança, inclusive, que Natal não está tão seguro assim, nós não estamos combatendo o que eventualmente está no poder, ou pretendendo chegar ao poder, ou prestes a assumir o poder. Estamos cumprindo uma das funções mais honrosas e dignas dos meios de comunicação, da mídia, que é a função social. Natal é ótima, eu optei por morar em Natal, meus familiares, minhas filhas, acho que vou ficar por aqui ainda há muito tempo. Mas, a exemplo de muitos outros que estão morando, que nasceram aqui, ou que vieram morar aqui, a gente deseja que esses problemas não se acumulem, e na medida em que forem surgindo, sejam solucionados, para Natal não virar uma metrópole qualquer com todos os seus problemas. Vamos continuar com essa marca de uma boa cidade, agradável, hospitarela, tudo isso que coloca Natal como uma das mais importantes no destino turístico aqui no Brasil. Salve Natal!